Se o cara não viesse com o negócio de pegar de viadismo, de gaysismo, de negócio de transexualismo com criança, bicho, aí não, o cara chega e diz, não, aí você vai dizer, aí não, meu irmão. Eu vi o quê? Tem possibilidade de acabar em algum momento, algum dia? Tem. Tem. Se acabar a internet. Se acabar a internet, acabou o Bitcoin. Se acabar a internet, a gente vai voltar tecnologicamente 100 anos e provavelmente o Brasil vai ter a população que tinha quando a família real chegou ao Brasil, que era menos que Salvador, não é isso? Se a energia elétrica acabar, você acha que quantas pessoas vão continuar vivas nesse país? Porra. Tem coisas que são essenciais, né? Complicado. Quanto tempo demora pra esse lugar ficar deserto? Sem água e sem energia? Sem energia não tem água em dois ou três dias, né? É. E aí, acontece o quê? Qualquer lugar que você for acessar, tem um monte de pilha de corpos com doença, né? Que ninguém vai enterrar ninguém. E aí? Verdade. Não, tem cenários. Talvez a humanidade volte pra idade média tecnologicamente, né? Pode acontecer vários eventos miaki, que chama, né? Quando tem uma quantidade absurda de radiação ou a camada de proteção magnética da Terra fica mais fraca. Isso é possível. Isso já aconteceu várias vezes, né? Tem árvore, inclusive, que tem milhares de anos que você consegue ir na árvore comprovar os eventos miaki, né? Os eventos de pico de radiação solar chegando aqui. Pode acontecer um negócio desse que destrua a civilização, alguma pandemia. A questão é que, numa situação dessa, a sua última preocupação é o Bitcoin, né? Aí é arma, né? E essa tentativa... De controle da internet aqui no nosso país. Você acha que não é prejudicial? Não influencia? Quem tiver Bitcoin vai conseguir comprar acesso à internet por via satélite, como já existe hoje. Quem não tiver Bitcoin não vai ter liberdade nenhuma. Dentro de poucos anos, o acesso à internet vai ser monitorado... Vai ser totalmente monitorado, inclusive, controlado por biometria. Eu acredito, sinceramente, que, inclusive, quem não tiver Bitcoin em 10 anos não vai poder comer carne nesse país. Você não vai conseguir acesso a nada. Leite, hoje em dia, leite fresco, leite de verdade, não é crime você vender? Vai ser crime... Vender tudo, não é isso? Você pode vender leite não fervido? Você pode vender isso no Brasil hoje? Até leite, hoje em dia, é crime você vender. Vai ter hora mesmo que até carne... Qualquer carne real que não tenha soja, inseto, essas porcarias, vai ser crime você vender. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter a moeda para ser utilizada nas atividades negras e cinzas. E se você não tiver Bitcoin, provavelmente a única maneira de acessar Bitcoin quando os gateways, quando as exchanges forem criminalizadas, vai ser com sangue. Ou sangue de combate, serviço de homem, ou sangue de vagina pelo sexo ou pelo nascimento, se você for mulher, né? Seijinho, fazer uma graduação de dois anos, buscar DOC para passaporte português, ou partir para ilegalidade e trabalhar na Europa ou Estados Unidos, tenho 21 anos. Pera aí, é fazer graduação de dois anos aonde? Não entendi. Fazer uma graduação de dois anos, buscar DOC para... Documento, né? Passaporte português, faz a graduação de dois anos e busca o passaporte português, ou partir para a ilegalidade e trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos, ele tem 21 anos. Depende da vocação do cara. Depende da vocação. Qual a melhor coisa para eu fazer? Eu não sei. Quando eu faço aquela pergunta, você pagaria para ser só domizado? É para deixar claro que tem pessoas que pagam para ser enrabado sem camisinha por um travesti, não é isso? Não tem gente que paga por isso? Como é que eu vou saber o que é melhor para o cara? Não é isso? Ele tem que saber o que é melhor para ele, não é isso? É o que eu faria nessa situação. Não sei se você concorda. Tem gente que paga para ser enrabado ou não? Tem. Então como é que eu sei o que é melhor para o cara que eu não consigo nem entender a cabeça dele, não é isso ou não? Você entende a cabeça de um cara desse? É complicado. Eu não entendo, eu não consigo entender. Não é isso? É isso? Pulse aqui. Fala, Caquinha, meu vereador. 381, minero 10K em Bitcoin todo mês a custo do Estado. Estou certo ou não? Minero 10K em Bitcoin todo mês a custo do Estado. Estou certo ou não? Não faço a mínima ideia. Eu não entendi o que ele perguntou. Você entende o que ele perguntou? Eu não entendi, não. Se foi erro de digitação. Jefferson Júnior, diversificar o dinheiro em dólar e Bitcoin ou só comprar Bitcoin? É, tem estratégias. Tem estratégias em relação a isso que sempre deram certo. Tem indicadores de pico e fundo que funcionaram sempre. Uma das mais simples, embora não seja a mais precisa para se maximizar a sua riqueza, é o mais múltiplo. Passou de duas vezes a média dos últimos 200 dias é vender gradual e caiu da média dos últimos 200 dias é comprar gradual. Se você fizer isso, você vai... quem fez isso até hoje ganhou em dólar e em Bitcoin. A questão é a seguinte, você tem que ter um colchão em dólar e é útil que você tenha e é útil que você tenha para os gastos extraordinários. Não só os mercados fazem chamada de margem, mas a sua vida também faz chamada de margem a você. Tem situações que tem um problema na família, que tem um problema na vida pessoal que você vai ter gastos maiores e nesse momento se seus investimentos, se suas poupanças tiver com valor lá embaixo, você vai ter um prejuízo brutal. Então é isso. Eu acho que faz sentido você ter algum colchão em dólar e o ideal é que não seja dólar bancário. O dólar bancário da Rússia foi expropriado sem previsão legal. O ideal é que você tenha sintéticos de dólar, por exemplo, a operação do cash and carry que você faz hoje renda fixa em dólar 18% ao ano. Uma segunda alternativa menos pior é você mexer com lending de stable dólares. Isso também, a galera está tirando 15% e 20% tranquilamente ao ano em dólar. Mas isso aí, eu não acredito que deva ser uma parte relevante de sua carteira em hora nenhuma e nunca deveria passar de 10% ou 20% nem quando o Bitcoin estiver em uma grande alta. Lucas Silva, dá um abraço. É muito conveniente você ter em dólar um ou dois anos de gasto numa emergência e tal, tem um colchão. Mas isso não é investimento. Isso não é investimento. Isso é um hedge. Vamos lá, pergunta no áudio aí. Boa noite, Tiaca. Boa noite, Renato. Minha pergunta como o Renato disse aí que o Conselho para o Brasileiro cai fora do Brasil. Eu queria perguntar se Portugal é um país para começar a se planejar para poder sair do Brasil e depois ir para outros locais da Europa. Rapaz, Portugal é um bom lugar se você tiver muito dinheiro, porque é um lugar relativamente barato em relação ao resto da Europa. O problema é que a maioria, o desemprego em Portugal e na Espanha é brutal. O cara que está lá no sistema de emprego você vai arranjar? Hein? O cara que está lá no arranjo de emprego você vai arranjar? Quanto é o salário médio em Portugal? Portugal é um ótimo lugar se você tiver uma renda boa fora, ir lá e curtir. Agora, é isso. Tem que ver. Se você tiver algum parente lá que já arranjou emprego para você, pode ser ótimo, não é isso? Se já tiver um... É isso. Agora, em regra, se você for sair daqui para ganhar dinheiro, você tem que saber falar inglês. É Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Estados Unidos. Nada de negócio de país socialista. País socialista é um lugar para você buscar... Não é para buscar enriquecimento. É para você buscar estabilidade, não é isso? Certeza. Pulse, uma outra pergunta aqui. 10 mil reais a custo do Estado, se é que você me entende. Esse cara está dizendo que está minerando com a energia roubada, não é isso? Eu vou elogiar uma porra dessa. Eu não sei. Tem que ver o que esse cara está fazendo. Esse cara está usando os computadores de Estado para minerar. É isso. Tem que ver. Esse cara aí pode resultar em uma boa investigação nele aí. Pode resultar eu não sei não. 10 mil reais por mês para arriscar ser preso eu acho que é pouco. Se fosse 100 mil o cara já podia valer a pena. Por causa de 10 mil reais se sujar, não é não? Pô, é foda. É quanto por mês você vira ladrão, Tiago? Quanto? Sim. Por 10 mil com certeza não, né? Você é louco. Por quê? 10 mil, Deus é mais. 100 mil não é pouco, né, pai? Para você jogar tudo fora assim? Não, mas por mês o cara rolar aí 5 anos. Ah, por mês sim. O cara está dizendo por mês, não é isso ou não? É 10 mil é pouquinho. O cara começando a vida um moleque desse e não vale a pena arriscar uma prisão com 100 mil por mês? Porra, tem que ver a situação do cara, né? Ou não, hein? Fica só um ano preso e depois é assim que os caras fazem aqui. Os políticos. Pode ser o cara empurrar dois anos 100 mil reais por mês. Acabou a vida do cara. Acabou ganhando o jogo da vida. Até sendo preso já resolveu, não é isso ou não? Agora 10 mil ou não, né? Está respondendo o pai. Seu pai de 2018? Não, são fatos que aconteceram em 2018. Ele foi aberto em janeiro de 2019. Mas já fez 5 anos agora. Mas já conscreveu, né? Administrativamente, você acha que eles vão reconhecer? Não é nada. É capaz de abrir outro para ficar. Eu já estou 7 anos sem promoção. Eu estou na 2. Meus colegas estão todos na especial. A galera que foi expulsa do DPT, que foi reintegrada por diversos vícios, nulidades e tal, todo mundo na especial. Gente que foi condenada por 10 pades, a galera, todo mundo na especial. Eu sou o único da minha turma na 2. Você se dá bem com os seus colegas, né? Todo mundo. É extraordinariamente bem. Não tenho problema nenhum. Eu nunca tive problema na administração. Todo mundo que já trabalhou comigo, pergunte aí. Qualquer um, se eu me aputo. Mesmo doente, eu não boto atestado e tal. Fiz cirurgia de barriga aberta, de apêndice, e não botei atestado. Agora é isso. É isso. Uma coisa é você... Eu nunca também exerci cargo. É uma coisa que geralmente faz o cara entrar em conflito com a administração. O cara exercer mais poder, não é isso? Sim. Como eu sou uma orelha, como eu sou o cara do plantão lá que recolhe o defunto, eu fazendo meu trabalho, a reclamação é menor, não é isso ou não? Com certeza. Quando você começa a subir na administração é que você tem uma chance maior de ter um problema, não é? Ou não? Começa a ter briga de egos e tal, ou não? Hein? Eu nunca tive problema com nenhum superior arco meu. Todos os meus chefes são pessoas que eu admiro extremamente e que sempre seguraram. Agora é isso. A administração, ela vai cumprir a legalidade e também obedecer ordens superiores, não é isso? Verdade. Alípio Trindade, 381 e Tchaca, minha honra. Tive a honra de ombrear com este nobre policial militar quando eu estava na viésima terceira. Virei fã do Renato, tive um colapso intelectual depois que eu conheci o Renato. Forte abraço. Aleutio Trindade, tamo junto, meu irmão. Eita aí, ó. Não, todo mundo, todos os meus colegas da PM me disseram que você era um cara muito honrado, que tinha que vir aqui e lhe prestigiar. Graças a Deus, né? Você era o cara, não sei o quê, que você é um cortador e tal, mas é um cortador que não vai tomar pade, não vai ser expulso da polícia, não é isso? Amém. O cara que faz o negócio administra com a experiência, como você falou, não é isso? Técnica, né? É lógico, tem que saber nossa posição na cadeia alimentar, não é isso? Eu tive vários excelentes professores e eu sou eterno aprendiz, então eu procuro sugar o máximo do que a pessoa tem para me passar. Cada pessoa tem sua vocação, a gente tem que seguir nossa vocação, não é isso? Sua vocação vai ser de aposentar na polícia, a vocação de correr vai ser monetizar o Instagram e virar político, não é isso? Eu me botar na polícia? Aí você não disse que vai aposentar, como é aposentar proporcional? Aproreserva proporcional, eu vou embora. Não é isso? É. Bora, solta o ódio aí, por favor. Vamos ver se você vai conseguir ganhar essa eleição aí. Você vai ganhar e brocar, meu irmão? Se perpetua lá, ou mais, né? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Tem demanda. Eu acredito que a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, vai garantir uma reação conservadora muito forte, a desmoralização, as políticas satânicas, as pessoas verem a cara de Satanás, está convencendo elas que existe um Deus. Verdade. Eu acredito, inclusive, que Bolsonaro nunca existiria sem um kit gay e o desarmamento. Se não tivesse que desarmar, se a polícia, se o governo não quisesse combater nosso mandato divino de defender a nossa família e a nossa vida, que é de ter arma, que só pode ser feita através disso, e inventar esse negócio de kit gay pra criança. Kit gay pra criança foi de lascar. E mexeram essas crianças. O cara mexeu com o negócio de criança com viadagem, com transexualismo, e negócio de tirar a arma do cara, e negócio de, pelo amor de Deus, aí o cara, você acuou o cara, é sum-sum, né? Se você acuou o cara, você vai aumentar o poder do seu inimigo oito vezes. É isso que eles estão fazendo com a gente, né? A gente fosse roubar nosso dinheiro, a gente entregava nosso dinheiro mil anos, bicho. Se o cara não viesse com o negócio de pegar de viadismo, de gaysismo, de negócio de transexualismo com criança, bicho. Aí não, o cara chega e dizia não, aí você vai dizer aí não, meu irmão. Eu vi um trans desse chegar na televisão e dizer que Jesus é gay sim, aquilo revolta. Né? Cadê o respeito que eles tanto exigem das pessoas, né? Principalmente com o cristianismo, né? E o pessoal que mora na roça, bicho, não poder... O cara, você mora no interior, num lugar que não tem sinal de celular, bicho, não poder ter esse penal de socar. Aí vem um vagabundo lá, vai para a família inteira, você não vai poder fazer nada. Hein? Tá, fala isso. Olha.